O que é isso? O que é isso? Eu adoro O que é isso? É? Gravando? Vamos embora Envamos o meu coração Por que não quer A paz é o que é A paz é o que é O que é isso? Enquanto O seu ouvido em minha boca Eu te encontro O que é isso? 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 Foi O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu tava no dia que ela gravou Claro que eu tava Mas você acabou de me ver O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL